Se você clicou nesse vídeo é porque com certeza quer saber quais são as tendências do mundo da beleza de maquiagem para 2023 porque quem se antecipa economiza dinheiro, falei isso no último vídeo que era de tendências de looks e repito aqui. Hoje nós vamos focar em beauty que eu amo, eu tenho uma linha de maquiagens dermocosméticas junto com a farmestética, então assim gente, esse é o meu mundo, eu estudo todos os dias, eu amo maquiagem, vocês sabem disso, tô na minha zona de conforto e tenho muita coisa pra ensinar. Sem muitas delongas, pra 2023, já temos isso em 2022, mas pra 2023 mais forte e instaurado do que nunca, em primeiro lugar temos a naturalidade, sim, não estamos falando só de maquiagem, estamos falando de tudo, em modo geral, beleza, em modo geral, o que é naturalidade? Primeiro, se a gente voltar lá atrás, pra como a maquiagem se comporta pra nós mulheres, a gente vai passando por etapas, né? Vou dar o exemplo da sobrancelha, né? Lá atrás a gente tinha aquela sobrancelha fininha, então as mulheres tinham que ficar depilando o tempo inteiro a sobrancelha, ficar fazendo a sobrancelha o tempo todo, depois com a evolução e as estéticas e a moda, a gente ficou com aquela sobrancelha super marcadona e todo mundo pra fazer rena, muita gente fez micropigmentação sem nem precisar. Quem precisa, beleza, continue fazendo, porque ter uma sobrancelha certa faz toda a diferença, nossa, na harmonia do nosso rosto. E aí depois vieram as sobrancelhas selvagens, né? Que não é uma tendência 2023, é uma tendência 2022, que permanece, perpetua em 2023. Mas se a gente parar pra analisar bem, cada vez mais a ideia é que a mulher, nós mulheres em modo geral, fiquemos menos refém da beleza. O que que significa isso? Não significa que você deixa de se arrumar, deixa de se embelezar, mas significa que você começa a perder menos tempo com a beleza. Nós não somos mais aquela mulher lá de trás, ou pelo menos a maioria de nós não é mais aquela mulher lá atrás que só fica em casa cuidando dos filhos. Hoje a gente é tudo, a gente é mãe, eu sou mãe só de Fredelena, por enquanto. Mas a gente é empreendedora, mãe, esposa, girlbosa, dono de casa, a gente é tudo. Então a gente não tem tempo pra ficar quatro horas num salão, por exemplo, fazendo uma unha de gel. Cês entendem? Então assim, tudo que é natural vem com uma força absurda no mundo de beleza e maquiagem. Isso significa que unhas naturais são mais bonitas, sobrancelha natural é muito mais bonita, boca natural é muito mais bonita. Então a desarmonização facial, ela vai vir com tudo, principalmente da galera, tirando o preenchimento. A gente já viu esse comportamento com as blogueiras, que foram as mesmas que fizeram as pessoas fazerem preenchimento labial. Agora elas tão despreenchendo a boca, então voltando a ser natural. Cílios, sabe aquela extensão de cílio que foi uma febre? Que eu sempre achei brega, por sinal. Eu não sei aqueles que são bem naturais, mas assim, de 10, 1 eu via e pensava, hum, interessante. Mas os cílios, por exemplo, cai por terra total, breguíssimo. Quanto mais natural você estiver, mais fashionista você será em 2023. Uma salva de palmas. Deixa um like nesse vídeo se você acha que isso é assim a nova geração. Eu amo a nova geração da maquiagem, da beleza, porque faz a gente ser muito mais funcional e menos artificial e menos noiada. Não fica perdendo tempo, sabe? Com bobeira, cara, você alongar um cílio não vai te deixar mais bonita em hipótese alguma, sabe? Isso tudo é muita moda. Claro que se você se sente linda, maravilhosa, perfeita, mantém, amiga. Estamos aqui só pra conversar, você não precisa mudar a sua vida. Mas eu não acho que valha, por exemplo, o tempo que você gasta em procedimentos. A sua beleza não é sobre isso e a gente sabe muito bem disso, que a beleza tá aqui dentro. O que a gente faz externamente tem que ser coisas pra evidenciar. Então, pra mim, assim, chegamos finalmente no momento da minha vida. Eu tô muito, muito, muito feliz. Se você é nova ou novo por aqui, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Letícia Secato. Por aqui a gente conversa sobre tudo. Moda, beleza, maquiagem, conselho amoroso, tudo. É um canal leve, positivo, de amiga, pra gente trocar informações legais, sempre com muito conhecimento. E uma vibe boa, porque eu acho que isso falta no mundo hoje em dia. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho. Tem vídeo novo toda terça e todo domingo às 19 horas. Tô aqui batendo ponto e te esperando. E quero te agradecer por ter visto o último vídeo aqui no canal que vocês amaram. Já tô aqui, ó, colocando os comentários aqui na tela. E o próximo vídeo vai ser o seu comentário que você vai deixar aqui agora. Bota assim, lê, me posta e deixa um comentário. Combinado? Vamos falar dos dermocosméticos. Essa palavra dermocosmética veio com tudo. Agora você só vê isso, propaganda. Dermocosmética, dermocosmética, dermocosmética... Amiga, dermocosmético é a nova geração, mas também é o novo golpe do mercado. Olha aqui pra mim, dá um zoom aqui nos meus olhos e presta atenção. Às vezes o produto não tem absolutamente nada. Ou tem uma gota de ácido hialurônico. E as empresas estão chamando de dermocosmético. Eu acabei de passar pela feira de beleza internacional de beleza em São Paulo. E eu fiquei frustrada, tanto que eu não postei nada no meu Instagram. Só reclamei. Por quê? Não vi nada de inovação, não vi nada de verdadeiro. Cheguei em vários estandes perguntando das novidades aí, todo mundo. Ai, são produtos dermocosméticos. Aí eu falei, sério? O que que tem de dermocosmético? Juro, gente. Olha, meu time que tava comigo lá, tá de provas. Comenta aqui embaixo. Eu cheguei num estand e a moça falou assim, essa máscara de cílios é dermocosmética. Eu, gente, fiquei pensando, o que que tem, né? Porque eu entendo do rolê, né, gente? Tem minha linha dermocosmética real oficial, tá? Que não é roubo. Ai, eu... Nossa, o que que tem de dermocosmética? Aí a moça... Óleo de argã, gente. Desde quando óleo de argã é inovação? Há quantos anos a gente vê óleo de argã em composição? Não cai nesse golpe. É só golpe, juro. Produtos dermocosméticos da nova geração, primeiramente, você não vai encontrar com preço baratinho, 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 baratinho. Não vai. Se você achar um produto dermocosmético, ele tá, sei lá, 10, 12 reais, fake news. Porque o ativo por trás de um produto dermocosmético é caro. Se o produto tiver ativo de verdade, quantidade suficiente pra fazer tratamento em você, ele não vai ser baratinho, baratinho, baratinho. Claro que não precisa ser uma fortuna, mas precinho é muito difícil achar, tá? Então confia em mim que eu sei do que eu tô falando. Tô junto com a farmestética, que é o laboratório que faz as minhas maquiagens e assim. Sério, vocês não têm noção do quanto esse mundo manipula pra caber em uma trend. Então, em 2023, a vibe do dermocosmético é muito forte. Inclusive, nós vimos a Chanel lançando uma nova base, que é dermocosmética sim. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado o link dos meus produtos, que são dermocosméticos de verdade. Só pra concluir o raciocínio, a ideia do dermocosmético é justamente a mesma ideia da naturalidade. Por quê? Quando você passa uma maquiagem no seu dia a dia, que você sai de casa, faz ali sua make, você já tá tratando a sua pele. Então você não precisa ter mil produtos de skincare, mais mil produtos de maquiagem, passar um, depois passar o outro. Não. O produto atua na sua pele, facilitando sua vida. Você precisa carregar menos coisa, precisa perder menos tempo. Essa é a ideia da nova geração. Vamos entrar um pouquinho em detalhes? Quando a gente fala de sombras, né? Detalhes da maquiagem. Hoje, por exemplo, eu tô com uma sombra rosa e um lápis preto. Essa estética dramática, ela vem e ela é legal, assim, ela remete lá aos anos 2000, remete também aos anos 90, é aquele borrado, é aquela coisa dramática que parece que eu acabei de vir da balada. Vamos falar de sombras, blushes, delineados, maquiagem. Maquiagem, em modo geral, já tem alguns meses que eu falo isso com vocês e já é tendência desde 2022. Pra mim, não tem nada novo, só reforça ainda mais a estética, que é a estética clean. O que é a estética clean? Lembra daquela make que você fazia lá atrás, que ela tinha aquele degradê? Aí ela era meio prata, assim, preta no final. Ou aquele olho todo preto. E isso caiu por terra. Temos agora um toque de drama? Temos, né? Já dei spoiler no meu olho e já falamos sobre isso. Mas, em modo geral, a maquiagem clean é o que domina, hoje em dia, o mercado da moda. E é a tendência de 2023. Como que você sabe disso, Letícia? Passarela, gringas, as grandes modelos, editoriais, todas vêm com essa vibe clean. E entrando nessa vibe clean, a gente já entra na vibe das bases dermocosméticas com o efeito blur. Que é aquela base que você passa e não tira o seu defeitinho da pele, não tira a sua característica, assim, né? Se quem tem sardinha, permanece com a sardinha. Essa é a tendência da nova geração também. Outra coisa embutida nesse clean é o glow. Então, antes a gente via aquela base rebocão, lembra? Quem é da época? Foi qual? Foi o Ruby Rose que lançou uma base rebocão que eu lembro que eu comprei pra testar. Era baratinha e me entulhou de espinha na época. E a dermocosmética não existia tanto e eu também não tinha muita grana pra investir. Mas quem lembra dessa época? Quem é dessa época? Comenta aqui. Acabou. Agora você tem o glow, você tem uma pele mais blur. Parece que você arrastou pro lado o dedinho no efeito Paris do Instagram. E é isso. Você não tem mais aquele rebocão pesado que você parece que é outra mulher. 2023 é o estilo de maquiagem que a pessoa olha pra você e fala Nossa, como você é linda! E não, nossa, você tá outra pessoa. Acabou. Você tá ultrapassadíssimo. Cuidado quando você vai ser madrinha de casamento, formanda, noiva. Pra você não ficar muito break night achando que você só fica bonita quando você tá com uma make pesadona. Ah, Letícia, significa que eu não vou mais usar sombra colorida? Amiga, você vai usar o que você quiser. Uma coisa muito legal da maquiagem, que é diferente da moda, é que a maquiagem, quando você tem um toque de criatividade, tá tudo bem. Só você entender as coisas que estão um pouquinho ultrapassadinhas, mas no mais você pode brincar à vontade. Eu tô com o olho todo rosa hoje. Essa estética volta, mas ela volta evoluída. Então a gente dá um toquezinho de drama num lápis preto, que é uma coisa que em 2022, 2021, 2022, você já não via mais lápis preto. Agora ele volta com esse draminha, relembrando lá o I2K, o mesmo da moda, também o da maquiagem. São repetições. E aí um toque diferente nisso tudo é que se você for fazer a sua sombra colorida, é muito melhor você fazer ela de uma cor só, igual eu tô, monocromática, igual os looks, do que você fazer degradê. Degradê tá meio que embaixo em 2023, mais ainda. Então vai fazer uma sombra colorida? Faz toda de uma cor. Um amarelo, um laranja, um azul, o que seja. Ou seja, você pode usar, não tem problema. Uma tendência também muito legal, que tá em alta já, e eu tenho certeza que permanece até 2023, é o delineado invertido. Então eu aproveito da estética dos anos 2000 pra fazer esse delineado invertido, onde eu não puxo em cima, eu puxo de baixo para cima. Achei muito legal, chique e criativo. Pontos de luz também serão super legais em 2023. Você pode encher sua cara de strass, que não tem problema. Não vai exagerar, tá amiga? Mas se quiser exagerar também, não tem problema. Mas usar um pontinho de luz aqui, um pontinho de luz ali, não tem problema. Lembra que no último vídeo, que foi sobre looks, eu falei que os neutros estão muito em alta? Então você pode usar um look todo neutro, uma maquiagem neutra com um pontinho de luz aqui, que vai ficar legal. Eu acho fofo, eu acho criativo, eu acho que maquiagem, gente, sério, é criatividade. Eu amo delineado duplo, eu amo quando vem a make só no côncavo, eu acho super legal. Então já falamos da naturalidade, da sombra, sem o degradê, já falamos do monocromático, né, colocando a sombra de uma cor só. Agora se tem uma parte da nossa vida que a gente não vai ficar naturalzinha, é o corpo. Lembra que eu falei das bases que... São glow, que tem esse toque iluminado, de pele molhada, aquela coisa mais natural. Também teremos o glow no corpo mais um ano. E eu amo, manda glow que tá pouco, olha só. Essa bruma é a nova geração exatamente, eu acho que ela descreve exatamente a tendência de maquiagem de 2023. Pele iluminada, corpo iluminado, peitoral iluminado. Gente, fica um sucesso, às vezes você tá com uma make nada, mas você tá super glow, rosto glow, corpo glow, é isso. Você entendeu tudo, você tá na frente de todo mundo. Também observamos no TikTok, eu já falei disso há, sei lá, seis meses atrás num vídeo de coisas que estavam bombando no TikTok. É o delineado metalizado. Nós temos o metalizado como trend de 2023 nos looks. E na maquiagem não precisamos ser diferente, delineadozinho metalizado, pontinho aqui no início do olho metalizado. É um spoiler fashion. Pode ser que pegue sim, eu já quero o meu inclusive. Falando mais uma vez de tendência de produtos, os produtos cremosos multifuncionais serão a aposta de 2023. Comenta aqui se vocês quiserem que eu desenvolva algum babadeiro dermocosmético que eu desenvolvo. Mas nada mais é do que aquele produto que ele serve pra você passar na boca, o sticker, também serve pra passar como blush, também serve pra passar como sombra. Ele serve pra tudo. Por quê? Porque na nova geração as mulheres, ó, não perdem tempo. É funcionalidade, é naturalidade, é isso que vem pra 2023. E na boca, o que a gente vai usar? Tenho certeza que vocês já sabem só pelo meu lançamento, que é o Bossy, que inclusive nesse instante está esgotado. Se você entrar e tiver, já compra, tá amiga? Porque ele vem e acaba, vem e acaba, vem e acaba. Lip gloss permanece em 2023. Passou um gloss bem, pá, bem maravilhoso. Porque lembra que você tá toda natural? Makezinha super clean. E aí você passa... Passa um glossão na boca, dá essa ideia de destaque nos lábios. É muito lindo, é muito sexy e é top. Porque esse gloss especificamente, ele é dermocosmético. E eu acho que vale a pena você ter um gloss maravilhoso. Mas nós também temos um ponto importante. Já que nós estamos falando de make nada, a tendência é make nada. Se eu tenho uma make nada, eu posso ter uma boca... Tudo! Falei seis meses atrás também sobre isso e agora veio a confirmação no Fashion Week. Batom vermelho, make nada, boca, tudo. O batom vermelho é clássico. Eu não chamo de trend, eu chamo de atemporal. Porque ele, assim, é tudo. Mas eu coloco ele como trend também, porque ele agora, casado com a make nada, faz toda a diferença, tá? Se você colocar um batom vermelho com uma make carregada, lá que você usava pra ir na festa, pra ser madrinha de casamento, você vai ficar brega. Então lembra. Make nada, boca tudo no batonzão vermelho, você vai arrasar. Arrasar! Essas são as tendências de maquiagem 2023. Tava pensando, se esse vídeo tiver muitos e muitos e muitos likes e comentários fofos das minhas amigas aqui, eu podia trazer um vídeo só de make, tipo, só de produtinhos de maquiagem que eu acho que vale a pena. Inclusive, comprei hoje essa paleta da Mari Saad. Gente, que perfeição. Sério, Mari é uma marca de make que eu amo. Mari Saad. Que ela tem bem esses tons, inclusive, minha sombra é dessa paleta aqui. Posso trazer um videozinho desses, quem sabe, só se vocês quiserem interagirem muito. É isso, amiga. Já temos looks tendências de 2023, já temos maquiagem, já sabe que essa estética clean vai vir com tudo, com pontos de destaque. Agora é com você. Arrasa! Lembrando que sua beleza vem de dentro pra fora. Qualquer coisa que você colocar com um sorriso no rosto vai ficar ainda mais maravilhosa. Um beijo, tchau!